Fala meu povo galerístico, hoje estamos chegando, hoje é segunda-feira, segunda-feira, que dia que é hoje? Segunda-feira 14, 14 de outubro de 2024, e nós estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, no canal não, nos Coisas Sociais do Gore, ok, ok, ok. Vamos ver se esse vídeo vai sair um pouco mais cedo hoje do que o de ontem, o de ontem sai meio tarde, mas eu não sei se vocês viram, mas enfim, estamos juntos. Hoje é segunda-feira e no Alegria Sertaneja, hoje tem Alegria Sertaneja? Hoje tem o programa mais modão do seu rádio. Alegria Sertaneja, das 4h às 6h da tarde, todos os dias, de segunda a sexta-feira, na 87FM. Ultra-arte, comunicação visual, não basta ser visto, tem que ser muito bem visto, JD Peças e Serviços, a Casa das Vans de Bauru e região, Bauru Céu, a loja do Nelsinho, sempre ligada em você, e Herba Mate Terence, o melhor lugar para você comprar Herba Mate para o seu chimarrão e para o seu tereré. Tem também SOS Baterias Bauru, o melhor disque Baterias da Cidade Sem Limites, e Circuit Motors, a primeira opção dos amantes das duas rodas. Esses são os apoiadores do programa Alegria Sertaneja. Além de hoje, mandar um abraço especial lá para a Birosca do Chuchu. Ontem eu fui na Birosca do Chuchu, conheci o Danilo Gordo, o associado 000, primeiro de todos do clube da Jurema. Ok, ok, ok. Um abraço para o Danilo Gordo, um abraço para todo mundo lá na Birosca do Chuchu. E lembrando, essa semana eu vou surtear para vocês no programa Alegria Sertaneja um frango... Deu água na boca, pera. Deixou coisar. Um frango assado lá da Birosca do Chuchu. Também, o pessoal fala barbidi, mas é birosca do Chuchu, tá? Não interessa. Só que é o seguinte, eu vou surtear para quem você tem que ir lá buscar, tá? Não entrega não, você tem que ir lá buscar. Se você falar que vai lá buscar, você fala, eu quero participar, sexta-feira, e eu vou surtear, e no domingo você vai lá pegar, tá bom? Aí você não precisa mais fazer, você não precisa fazer mistura, porque pensa num frango, bão. O Danilo é, o Danilo é coisado, ele que fez o negócio, mas enfim, vamos lá. Depois já mandamos um alô para o Danilo, mandamos um alô para a Birosca do Chuchu. E hoje é dia de Roleta Sertaneja. Então vocês decoram, viu, querido? Danilo, Ceboso, hoje é por número. De 1 a 20, você escolhe um número e toca, e ouve a sua música, tá bom? É hoje. Tem gente que pega em quinta, tem gente que pede na sexta, tem gente que pega na quarta, tem gente que pede na terça. Segunda-feira, Roleta Sertaneja, na Alegria Sertaneja, ok, ok, ok. Viu, casal, como é que faz? Enfim, vamos lá. Hoje é segunda-feira, 14 de outubro, o ano é 2024, estamos vivendo a década de 2020, o século XXI e o terceiro milênio. Hoje é o dia número 287. Dia número 288. Faltam 78 dias para o ano, vocês vão irem horas. O ano já está indo para o brejo. Gente, eu estou falando meio baixo, porque ontem eu falei alto esse microfone aqui, eu estou com o microfone de lapela. Vocês não vão ver, né? É, não vão ver. Ele é meio coisado, ele capta o som muito coisadão. Vamos lá, então. Ó, num dia como hoje, em 1888, o Louis Leprince filma o primeiro filme, o Round Hay Garden Scene, também conhecido como Leprince Motion Picture Número 1, filme britânico de curta-metragem. Imagina, aquele tempo, né? 1888, de apenas dois segundos. Se a gente achar, a gente vai colocar aí no vídeo para vocês. Não sei se tem, deve ter, né? É considerado, dois segundos, né? É considerado o filme mais antigo do mundo ainda hoje, tá bom? Então, é o primeiro filme rodado de coisas. Dois segundos, né? Rodou no jardim, parece que tem um cara e uma moia andando. Eu vi só a foto, só. Se achar é o vídeo, eu vou colocar aí para vocês dar uma moia, tá bom? Em 1926, o livro infantil Ursinho Poo, de Alain Alexander Milne, é publicado pela primeira vez. Lembrando que os direitos das histórias do Ursinho Poo hoje pertencem à Disney. Eu não sei quando foi que vendeu, que coisou, se já escreveu para a Disney, não sei o que. Só sei que foi num dia como hoje, no ano de 1926, que publicaram a primeira historinha do Ursinho Poo. Hoje, em 1952, é fundada a CNBB. Como é que chama? Com? Cadê, meu? Onde eu escrevi aqui? É a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que reúne todos os bispos católicos do nosso Brasil. E no ano de 1964, num dia como hoje, o Martin Luther King Jr. recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo seu combate com as questões raciais, com a não violência. Sem violência, gente. Sem paulada, sem bala ústria, sem revólver, sem nada, tá bom? Mas na moral. E que mais? É isso, né? É isso. Só do não repassar rapidinho. 1888, primeiro filme coisado. É mudo, né, galera? Não tem... Não pode falar galera. É mudo, né, meu povo galerístico? Não tem como coisar. Dois segundos só. E esse filme já era visionário, né? Porque hoje em dia as coisas é tudo curtinho. Então o cara já começou com o Rios lá, um Stories, um TikTok, um negócio em 1888. O Le Pen, em 26, o livro infantil do Ursinho Pooh, primeira edição, lançada em 52, fundação da CNBB, e em 64, o Prêmio Nobel do Martin Luther King Jr. Num dia como hoje, nasceu, 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 no ano de 1873, o Jules Rimet. O Jules Rimet foi presidente da Federação Francesa de 1919 a 1945 e presidente da FIFA de 21 a 54. Eu esqueci aqui qual foi a última Copa que ele entregou a taça pros caras. Acho que foi em 50 e alguma coisa. Foi uma Copa antes do Brasil ser campeão pela primeira vez. E num dia como hoje, o Harry Lillis Crosby. Sabe quem é o Harry Lillis Crosby? O Bill Crosby. O Bill Crosby era cantor, ator, locutor, comediante e era coisa. Tem uma piada que eu gosto de fazer, mas não vou fazer mais porque o pessoal vai pegar comigo, o pessoal não sabe de brincadeira, mas beleza. Ele foi para o Beleléu num dia como hoje, em 1977 e nasceu no ano de 1903. Tá certo? O Bing Crosby. Bing Crosby. Bing Crosby. Hoje é dia do meteorologista e dia da pecuária. Tá bom? Então eu tô com umas modas de boi, umas modas de roça, umas modas de coisa. Pecuária? Pecuária é só boi, né? Agricultura, pecuária? Eu não sei. Vamos tocar a moda da roça hoje lá no programa. Começar o programa com essas músicas. E é isso daí. E mandar um abraço pro Danilo, gordo, pro Chuchu, pra Val, pro Daniel e pra Miss Bolinha, nossa querida Jurema Real e a Jurema Falsa do programa Alegria Sertaneja, que entra no ar daqui a pouco às 16 horas pra você ligado na 87FM Paixão Sem Limites. Ok, 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 hoi.